Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, que muita gente tem ligado pra gente, tem perguntado se dá pra repetir, se por que que eu não canto já que o nome do disco chama Sexo Sentido e pouco se ouve dessa canção Sexo Sentido e que muita gente curte de montão, né? Então como eu no início até falei sobre sorte, que a gente tem que atrasar a nossa sorte, que a gente tem que procurar atrás do nosso sonho, a gente tem que querer, poder e conseguir na boa, isso vale também pro nosso Sexo Sentido, nosso sonho e correr atrás, né? Então eu vou lá cantar pra vocês e com vocês, para vocês, de coração, dessa loura que você fala, Sexo Sentido. Você vai encontrar Peça pro céu, pro mar Teu sonho escondido Pode pedir Você vai renascer Quando amanhecer Teu sexto sentido No futuro você vai ser feliz Pode crer, foi teu destino que quis Deixa o tempo passar Na beleza da flor Você vai encontrar Seu amor No futuro você vai ser feliz No futuro você vai ser feliz Pode crer, foi teu destino quem quis Deixa o tempo passar Você vai descobrir Você vai descobrir seu lugar É bom sonhar É bom sonhar Pra ver o mundo mais bonito É bom sonhar O teu desejo é infinito É bom sonhar A vida é um tesouro De sonhos pra conquistar É bom sonhar É bom sonhar Pra ver o mundo mais bonito É bom sonhar O teu desejo é infinito O teu desejo é infinito É bom sonhar É bom sonhar A esperança existe E nunca vai acabar Pode pedir Pode pedir Você vai renascer Quando o amor conhecer Seu sexto sentido No futuro você vai ser feliz Pode crer, foi teu destino quem quis Na beleza da flor Você vai encontrar Você vai encontrar Seu amor No futuro você vai ser feliz No futuro você vai ser feliz Pode crer, foi teu destino quem quis Deixa o tempo passar Você vai descobrir seu lugar É bom sonhar É bom sonhar O teu desejo é infinito É bom sonhar É bom sonhar O teu desejo é infinito É bom sonhar A vida é um tesouro De sonhos pra conquistar É bom sonhar Pra ver o mundo mais bonito É bom sonhar É bom sonhar O teu desejo é infinito É bom sonhar É bom sonhar A esperança existe E nunca vai acabar É bom sonhar É bom sonhar Eu mesmo Médica de bicho E você? Eu, eu queria ser professora E você? Ah, eu queria ser igual a minha mãe E você? Ah, eu quero ser modelo E você? Ah, eu quero ser eu, moço E você? Eu, eu quero ser igual ao meu pai E você? Eu, eu quero ser igual a você E eu quero ter um baixinho igual a você